E aí parceiro, começando mais um vídeo, mas antes eu quero dizer que vamos estar em Belo Horizonte na inauguração de mais uma Ronaldo Academy, se liga só porque tem várias, então ó, tá tudo aqui na tela agora o local, endereço, horário, tá vendo aqui? É dia 27 do 10, não é sábado, próximo Então já fica esperto, você de Belo Horizonte, tá? A gente vai divulgando mais nas redes sociais, ok? Vai ter produtos exclusivos à venda para vocês, vamos fazer desafio, então quem quiser participar E também, se pá, um sorteio de alguma coisa muito foda que vocês vão gostar Cola em peso lá, que a gente vai fazer uma bagunça irada, Belo Horizonte, adoro a comida de lá É isso aí, já se inscreve no canal, tchau! Caraca, já tá entrando nos climas de paródia que tá tendo no canal Climas de paródia no canal, tá cheio de paródia aí no canal Vai sair toda semana agora, mas não é isso que importa Ele tá confiando tudo o que eu falo? Hoje é footmesa, a gente tá fazendo... E hoje vai ter footmesa Se inscreve no canal já aí Tem que se inscrever no canal aí agora Porque vai ter footmesa Vai ter footmesa Aquela famosa frase Se não der like a gente vai parar com o vídeo no canal, já deixa o like aí aqui Hoje o footmesa é patrocínio Lipton Pra você e pra sua família, Lipton, por quê? Porque ninguém quer dar uma... Patrocina a nós, os caras que fazem footmesa Dá um passo pra nós pra gente fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Não é porque a gente quer brincar não, é porque a gente quer fazer vídeo, tamo achando Normalmente footmesa é de dupla, mas como a gente tá sem Owen A gente tá sem câmera e o Patrick tá gravando A gente vai jogar de 1 Fechou então? Vai ser um pouco feio, mas vai ser de 7 Bora então aqui Eu encontro o Victor, quem se aposta? Já deixa a enquete aqui Quero ver se você vai confiar em mim Sou meio duro nessas coisas Sou mais de chute, né? Pra quem viu o último vídeo aqui A minha esquerdinha tava certeira Mas é isso Bora Pode começar Pode ir? Vai Vai Vamos pula Caral Eu tentei fazer a tática da inversão do pinguim maestro Que é o quê? Você joga assim e já... Só que não deu certo Vamos pula Ligou duas vezes Dois vezes Deixa ele começar o jogo Eita pinga, tá mal hein Tio, eu estava treinando, estava tudo certo O que tá acontecendo comigo? Eu sei que eu não sou tão bom nisso Mas também não sou nesse nível de perna engessada Oxi, não consigo nem mexer Calça jeans molhada, né? É É a calça, eu acho É um letal aqui, ó Letal aqui, ó Idiota, mano Concentrou, parou de brincadeira Vou fazer o ponto no próximo Tá 4 a 0, meu Deus Mano, mentira 5 a 0 5 a 0 5 a 0 Vou pisar na mão dele Ai Sem comentários Gente, não tá dando certo isso aqui, parça Não tá dando certo Tá muito fácil Beeeey Ponto meu 4 a 1 5 a 1 5 a 1 Ai, vai Errou Nossa, tio, mano Vou botar pro time mesmo, vou fazer o pior desafio do mundo Wanderthal, we'll find a friend 6 a 1, dá pra virar ainda Não teve 3 jogadas ainda Não entendeu ainda Tá muito feio Realmente não teve um lance De derrubo O pior desafio do mundo Desculpa, mas na segunda rodada vai melhorar Pegou nele Pegou nele 6 a 2 Interrupção ele fez Bora, virada Vai a sede, tá 6 a 2 Eu acredito, hein Quem acredita aqui, comenta Eu acredito Você tem certeza que vai ter vários Eu não acredito Caiu, vai chutar bomba Mas tudo bem São seus amigos 6 a 3, vai Se não fosse isso aqui, eu não ganharia Primeira rodada, pei, pei Pai Eu quase quebrou a lente aqui Câmera lenta aqui foi muito cagada, hein Foi na rasteirinha Mudança de lado do campo Porque talvez ele estava sendo favorecido pela iluminação Vamos aí Você já sai que eu vou começar Ó, ó, ó Quando eu falo que ele é grosso Ninguém acredita, parço Tá brincando É ridículo esse desafio Eu não vou perder Eu sou competitivo Não quero perder Vou dar minhas forças máximas 1 a 0, né Vai 1 a 1, vamos aí Bora Nossa, ele vai, esse ponto aí eu chorar 2 a 1 Fica nessa jogada aqui, ó Cuidado com o gramado da Playboy Piranga Olha que coisa lisinha, coisa linda Tapetinho, obrigado, hein, Playboy Piranga Desculpa pelo vídeo, Alô Tamo junto, nós 3 a 1 Eu disse que ia dar minha força máxima Vamos 4 a 1 Aí, ó O jogo fica legal 4 a 1 E você chegou Ai 4 a 2, mas vamos aí Nossa, e aí ele fala uma moralzinha Essa foi a mais linda do jogo Vai, fala aí Já deixa o like Nem sei o que eu fiz Só sei que foi lindo 5 a 2 Só mais 2 pontos Eu empato esse jogo Eu falei que ia correr atrás Errou Ponto Bem, quem sabe de futimeiro Já sabe quando cabeceia Aí a bola volta pra você É ponto do adversário 6 a 2 Só mais um, vamos 6 a 3, vamos Tem mais 3 pontos de vantagem Voltou Vou virar esse jogo É nóis Que que eu faço aqui Ou não, hein Ou não, bem Empatei Segunda rodada Vamos pra última, pai Eu falei, sou brasileiro Eu não desisto nunca É nóis É só pra dar jogo Dá pra dar mais vídeo, né Pra começar a jogar assim Certinho Agora é decisão É final Joga em pó Pra ver quem começa com a bola Joga em pó Ganhei Joga em muito antes O cara é ler demais Bora, hein, final Eu dei uma olhada na bola Eu tô assim agora Como concentra com o adversário Quebrei o olho Quebrei o olho, cara Coisa linda, cagada Que eu nem sei como eu fiz 2 a 1 Para mim Eu não gosto de perder Vocês já sabem disso Vamos aí, 2 a 1 2 a 1, 2 a 1 ou 3 a 1? 2 a 1, né Tentei pegar um ponto a mais Ótimo Agora tá 3 Quem me zoou Na primeira rodada Que eu fui humilhado Os humilhados serão exaltados 4 a 1 Eu falei Na pressão Eu fico de boa E quem sente É o magriceiro lá 4 a 1 É difícil Porque eu sou míope Eu não consigo enxergar direito Ficou míope Na terceira rodada, gente Essa mesa Tá na cor do campo Tio, não parou Isso não é matemática, não Errou Em homenagem a você Em homenagem a prima de 9 anos Do Patrick Calça 43 4 a 2 Vamos virar esse choco Caraca, você me atrapalhou Você tocou na bola Vamos aí, 4 a 3 Vamos virar esse jogo É nóis 4 a 4 Quase raspa Moleculamente Vai ser lindo 5 a 4 6 a 4 Vacilei Tô triste Vai, tudo 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 Vai Que que eu fiz Isso, cara Isso é o que Sobrevivência natural De um ser humano Que não quer perder No footmesa Deixa eu lá Cargada que eu fiz Eu fiz 6 a 5 Errou Errou 6 a 6 Empatei É mata, mata Não é 0 a 2 não É mata, mata agora 0 a 2 Não, mata, mata Mata, mata Mata, mata Só porque a gente tá sacando E vamos ver Já comenta aí embaixo Quem vai ganhar É nóis Ô, eu já tô feliz Que eu tô mostrando Como que alguém pode correr Lá de baixo Ficar grandão E chegar perto De ganhar Não De esquerda Como eu fiz isso Eu ganhei Muito obrigado Se inscreve Deixa o like Muito obrigado Tamo junto Muito obrigado Vocês falam que Nossa, o caro É nóis Isso é pra perder Que é isso Pra não mandar as pessoas Calar na boca Eu vou chegar e sair daqui Ih, vai pra ver O que é isso? Oh, coach Gosto mais de você Do que fazer gol Tá bom, exagerei Exagerei Oh, coach Esquece Oh, coach Vai Oh, coach Por que você não me ensinou O chute só sai erradão O seu aluno precisa de aula Então Então Então